São 50 anos de curso que se confunde com a história do Maranhão. Desde 1970, a UFMA oferece à comunidade acadêmica o curso de comunicação, que recebeu inicialmente apoio de professores da Universidade de São Paulo. Em 50 anos de curso, inúmeros profissionais foram formados, que até hoje colaboram com a comunicação do Estado. Naquela época, apenas com duas habilitações, jornalismo e relações públicas. Apenas em 1986, começam as atividades do curso de radialismo, que hoje formam esse tripé da comunicação na UFMA. Os cursos de jornalismo, relações públicas e radialismo. Passados, então, 50 anos desse início, nós temos hoje um corpo docente formado por pouco mais de 40 professores, onde em torno de 90% deles são egressos da casa. Então, a gente percebe o quanto que nesses 50 anos nós tivemos um grande desenvolvimento do curso, de um modo geral, e da área de comunicação. Para comemorar as cinco décadas do curso, a Universidade Federal está realizando uma programação que foi adaptada para ser realizada obedecendo as medidas de segurança por causa da pandemia causada pela Covid-19. Nós temos uma programação bem vasta, bem diversa. É interessante que vocês assistam o nosso evento, o Diálogos Diversos, mas também que assistam os outros eventos que vocês possam buscar. Nós temos um Instagram, que é Comunicação UFMA 50. E nesse Instagram está sendo disponibilizado toda a programação do aniversário. E lá tem a programação do aniversário, os outros grupos também de pesquisa que estão organizando os seus eventos. E seria muito interessante. Eu convido vocês a participarem. São lives, webinários, reuniões abertas. E nós teremos o prazer e a alegria de estar com vocês compartilhando esse momento tão importante desses 50 anos do nosso curso de comunicação social da UFMA.